Então, quais foram os problemas do casal no Éden? Duvidar da palavra de Deus. Deus deixou no jardim do Éden a árvore da vida. Lá tinha a árvore onde tinha um fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou com o casal que de todos os frutos eles poderiam comer. Menos daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que eles comessem, eles morreriam. Aí entrou a tentação, aquela serpente possuída por Satanás que foi instigando Eva. Instigou a alma de Eva levando-a a ficar encantada. Ao ver aquele fruto que era desejável, cobiçou e comeu. Ela duvidou, Adão também, eles duvidaram da palavra de Deus. Assim acontece comigo contigo, nós duvidamos da palavra de Deus. Deus havia dito para eles não comerem, que se eles comessem eles morreriam. A serpente disse que não, vocês não vão morrer. A dúvida é terrível. Nós duvidamos das promessas de Deus. E é por isso que ficamos estenuados, cansados, com ansiedade, com ansiedade. Aí Jesus em Mateus 6 fala, olha, não andeis ansiosos. O meu pai vai cuidar de vocês. Você que está aí, o pai vai cuidar de ti. Nós duvidamos das promessas de Deus. Milhares de promessas. Deus fala que ele vai prover para nós o Deus de Abraão. O Deus que quando Abraão subiu para sacrificar Isaac. O filho perguntou, Isaac perguntou. Pai, aqui está a lenha, o cutelo. Está tudo certinho. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse, Deus proverá, Jeová girê. Ele é o Deus da providência. A dúvida. Sabe por que você está assim? Porque você duvida da palavra de Deus. Sabe por que você não consegue prosperar? Porque você que está aí, não consegue entender muito do que acontece no mundo com a sua própria vida. Sabe por que você não desbloqueia a sua própria vida? Porque você acredita numa mentira colocada aí por Darwin que você veio do macaco? Você sabia, porque você aprendeu isso, que você é um animal racional. Do primeiro ao quinto dia, Deus criou os seres animais, criou o mundo vegetal, criou tudo e achou bom. No sexto dia, ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Você não é um animal racional. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Somos seres, obras-prima das mãos do Criador. Então você crê nessa bozeira, nessa teoria doida que o homem veio do macaco? Em outras mais teorias? Você fica dizendo que a Bíblia é um conto? Mas você acredita em vários livros aí de ficção? Você acredita aí em gurus? Volte para a Bíblia. Volte para a palavra, a palavra de Deus. Você foi estudando filosofia, foi estudando tantas teorias, você fez faculdade. Aí você foi criado, criada no lar cristão. Aí foi enchendo a tua mente de teias e bloqueando você. E você então rejeita a palavra de Deus. Duvida da palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Outra coisa, o que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles trocaram, Deus havia dado para eles tudo, o Éden, para eles administrarem. E eles acharam que não era o bastante. Preferiram acreditar na palavra de Satanás, da mentira de Satanás. Porque Satanás disse, olha, se vocês comerem ainda esse fruto, vocês serão como Deus. Conhecedores de tudo. É assim que acontece. Deus nos dá uma família, Deus nos dá filhos, Deus nos dá... Me deu uma esposa, te deu uma esposa, um marido, te deu casa, te deu emprego. Aí vem o quê? A ingratidão. Esse foi o problema de Adão e Eva no paraíso. A ingratidão. Eles tinham tudo. Tudo, mas trocou. 99% do que Deus deu para eles. 99,9%. Mas eles optaram a atravessar a linha divisória. Eles não poderiam comer do fruto. Eu sempre gosto de dizer, aí aquela pergunta que muitos fazem. Quem criou o mal? Foi Deus? Se foi Deus, Deus é diabólico. Se foi Satanás, Satanás então é um Deus que compete com Deus. E é bom lembrar que Satanás não é um Deus que compete com Deus. Satanás é um anjo caído. Ó, aqui embaixo. Deus é soberano, tem o controle de tudo. E aí a pessoa pergunta, mas por quê? Deus sabendo que o homem ia cair e pecar, por que Deus deixou? Porque Deus deu o homem livre e arbítrio. E aí quando alguém pergunta quem criou o mal e como surgiu o mal, aí Santo Agostinho explica. Que Deus colocou uma linha divisória e fez o pacto com o homem, para que o homem não atravessasse. Então quando Eva come daquele fruto e dá a Adão, ali era a linha divisória. Aí surge o mal. Foi assim que surgiu. Quem criou o mal? Foi Deus? Não. O mal veio exatamente quando atravessou aquela linha divisória. E é como diz Santo Agostinho. Há um abismo agora e esta é a única explicação. E a nossa mente não vai nunca conseguir entender muitas coisas que existem. Este foi o problema que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Eles não foram gratos a Deus. Eles não foram agradecidos a Deus. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dá graças. Então é preciso entendermos, tomarmos consciência da nossa identidade lá no Éden. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Deu tudo para o homem. É Deus que provê para nós tudo. Mas também eles perderam o domínio. A palavra domínio significa gerenciar, administrar. Deus deu Adão e Eva o poder para administrar a terra. E eles perderam. E é por isso que esta confusão toda na terra. E aí nós precisamos de tomar consciência da nossa postura, da nossa identidade. Que somos filhos, coerdeiros com Cristo. Deus nos chamou para dominar. Deus nos chamou para gerenciar. Mas o homem perdeu a gerência da sua própria vida. O homem troca hoje a sua vida e entrega a sua vida por causa de uma cocaína, de drogas, de bebidas alcoólicas. Uma vida desregrada na prostituição. O homem perdeu o domínio, o gerenciamento da sua vida, de tudo o que existe. E eu termino dizendo, Jesus Cristo veio para devolver a nós este domínio. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Pense nisso e tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Até mais.